Vamos ao conhecimento, sou o Anderson Patrocínio, apresentador do canal Jurídicos. Neste vídeo, falarei sobre o prazo para requerer o salário maternidade. Mas antes que você esqueça, dê a moral de curtir o vídeo, compartilhar, comentar e desde já, clique no botão ao seu lado direito, na cor vermelha, para fazer inscrição neste canal. Salário maternidade, o que é isso? Definido no artigo 93 do decreto 3048 de 99, que aprova o regulamento da Previdência Social, o salário maternidade é o benefício devido a assegurada pela Previdência Social. Segundo, a lei tem início entre 28 dias antes e a data da ocorrência do parto, e o seu término é de 91 dias após o parto, podendo ser prorrogado a depender do caso concreto. Salário maternidade é o benefício previdenciário, sendo um auxílio financeiro mensal destinado às pessoas que têm a necessidade de se afastar do trabalho. Por quê? Houve o nascimento do filho, houve o aborto, aborto esse não criminoso. Um dos motivos, devido a um estupro, ou mesmo a mulher teve o aborto porque estava em grave situação, ao ponto de perder a sua própria vida, também pela situação quando houve o nascimento do bebê, e logo após este morre, ou o feto morreu ainda no útero da mãe, conhecidos como os natimortos. Quando também ocorre a doação ou na guarda judicial para fins de doação. Mas, para ter direito ao benefício, é necessário que a pessoa esteja na qualidade de segurado. Quando estiver trabalhando, a pessoa está contribuindo para o INSS. Quando a pessoa estiver no período de graça ou estiver recebendo algum benefício do INSS, menos auxílio-acidente. O salário maternidade é o mesmo valor que a pessoa recebe na sua remuneração integral. Ou seja, se a pessoa recebe dois salários mínimos, de exemplo, R$ 2.424,00, então receberá R$ 2.424,00 de salário maternidade. O salário maternidade não pode ser inferior a um salário mínimo. Está gostando do vídeo? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino para receber todas as notificações e sempre ficar atualizado ou ser postado um vídeo novo. A situação é a seguinte. Atualmente, o prazo para a concessão desse benefício chega a ser superior a 45 dias, nos casos da empregada doméstica, da segurada especial, contribuinte individual, trabalhadora avulsa e segurada desempregada. Muito tempo para uma pessoa ficar sem receber seu salário, ainda mais pelos motivos já descritos. Imagine uma mãe que teve a morte prematura de seu filho passar por todo esse sofrimento, ficar afastada do trabalho e sem receber seu dinheiro. A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou o projeto-lei 10.021 de 2018 do Senado, que fixa o prazo máximo para 30 dias para o pagamento do salário maternidade, a contar a partir da data do pedido. Mas se o martelo ainda não foi firmado, o projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Com isso, finalizo mais um vídeo. Aproveite para se inscrever no canal, ativar as notificações e deixe nos comentários assuntos a serem abordados. Um forte abraço e até o próximo vídeo.